E eu quero ministrar uma palavra hoje que Deus colocou no meu coração Na verdade não é dando continuidade o que eu ministrei no domingo de manhã passado Mas ele fala um pouquinho sobre a questão, eu quero trabalhar um pouquinho sobre a vida de Abrão Não sei se aquela artezinha, acho que não foi feita, né? Aquela artezinha feia que eu mesmo fiz, soltando na internet lá Do tema da mensagem que é o que eu vejo, diga assim comigo, o que eu vejo? Pergunta para quem está ao seu lado, o que você vê? Pode ficar tranquilo que não vai pegar ninguém, vírus de ninguém, nada disso aí não, tá? Em nome de Jesus, ninguém pode ficar sossegado, não precisa ficar encostando e tal Mas o que você vê, né? Deus colocou uma palavra no meu coração querido sobre nossa visão A importância da visão, a ótica, a maneira que nós vemos E eu queria pedir muito, você que está aqui, atenção Para você que está em casa também, muita atenção nesse tempo da mensagem Porque eu sei que o Espírito Santo, ele vai falar muito mais do que eu Na verdade, nós, na verdade a palavra quando ministrada, Deus fala conosco Ministra o nosso coração e Deus falou muito comigo nessa mensagem Sabe nesses dias que eu estava aqui, eu estou de férias com a Dani e com o Biel Então, de manhã eu tenho feito algumas caminhadas, tem até um pessoal me zoando lá no Face, né? Mas uma coisa eu posso falar, meu irmão, que fala que caminhar emagrece não é verdade Eu cheguei, pesei e aumentei meu peso aqui agora Fiquei bravo, vou parar de andar já Brincadeira Estou fazendo essa caminhada porque eu preciso dar 10 mil passos por dia Meu cardiologista falou Eu tenho duas obstruções arteriais, né? Então, eu preciso fazer uma caminhada Mas enfim, e nessas caminhadas é tão bom Porque a gente vai falando com Deus e Deus colocou essa palavra no meu coração Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo No livro de Gênesis, capítulo 15 Gênesis, capítulo 15 Quem achou, diga amém Está vendo? Quem não achou, diga misericórdia Está na misericórdia E quem não tem Bíblia, diga só Jesus Nós temos falado muito sobre a importância Pode ter Bíblia virtual no celular Mas a importância de termos a Bíblia no papel, irmãos É muito importante, é legal Você abrir, a gente ouviu o barulho das folhas Não só por isso Porque na Bíblia, no papel Depende, as traduções Ela tem subtítulos que valem a pena Tem anotações que te remetem a outros textos Então é importante para você anotar Não só usar no celular Eu uso no celular também Mas é importante ter no papel também Vamos lá Gênesis, capítulo 15, versículo 5 Então conduziu-o até fora e disse O que que disse? Olha para os céus e conta as estrelas Se é que podes Diga assim comigo Se é que podes Olha o que Deus está falando a Abrão Conduziu ele até fora da tenda e disse Se olha para o céu Conte as estrelas Se é que pode E lhe disse Será assim a tua posteridade Pai, em nome de Jesus Que o teu Espírito Santo possa falar conosco De uma forma sobrenatural Que a tua palavra seja revelada Através, Senhor Do teu Espírito em cada coração O Senhor que sonda os nossos corações É o Senhor que ministra sobre as nossas vidas Então fala conosco, Senhor Em nome de Jesus Que não seja eu, mas seja o Senhor Oh Pai, usando a minha vida Usando o Senhor Os louvores que já foram entoados nesse lugar Pai, as palavras liberadas nesse lugar Mas em nome de Jesus Que essa palavra, Pai Elas sejam sementes lançadas E os frutos sejam certos Em nome de Jesus Amém e amém Então, na verdade, querido Nós estamos falando de um texto No capítulo 15 É um texto que diz, né Que no subtítulo Deus anima a Abrão E lhe promete um filho No capítulo 15 Deus libera uma promessa Libera o quê? Sabe, nós somos muito Motivados a promessas Se eu perguntar Quantos têm promessas em suas vidas Muitos vão levantar as mãos E vão dizer Eu tenho uma promessa sobre a minha vida Eu tenho uma promessa na minha vida E eu sei que você tem uma promessa Porque realmente A palavra de Deus Ela tem mais de 8 mil promessas Para os filhos de Deus E aqui Deus dá uma promessa a Abrão A Abrão E eu quero trabalhar um pouco Sobre esse contexto De receber promessa O que acontece muitas vezes É que quando a promessa demora Ou ela não acontece Ou algo ocorre no interregno Do decorrer da tua vida De repente você Se sente frustrado E vem a desistência E eu quero trabalhar um pouquinho isso Naquilo que Deus colocou No meu coração Para que a gente compreenda O que é uma vida cristã O que é uma jornada cristã Para que a gente não seja levado A qualquer vento Qualquer vento que soprar contrário Nos conduza para fora Da rota da salvação Então nessa noite Que o Senhor possa falar conosco De uma forma sobrenatural E venha realmente mostrar para nós A direção O caminho A receita Seja o nome que você quiser dar Mas que a gente esteja Sendo tratado e ministrado Pelo Espírito de Deus O que nós conseguimos ver Baseado numa promessa Que Deus nos deu É só o início do que Ele tem para nós O que você conseguir enxergar É só o início Mas pastor E se eu não conseguir enxergar nada Aí complica Porque se eu não vejo nada Como que eu vou trabalhar em cima disso Que eu vou acreditar Que eu vou caminhar em algo E o ver que eu estou te dizendo aqui Está muito além De uma visão natural É uma visão espiritual Uma visão que o Senhor Ela abre nos nossos olhos espirituais No nosso coração Domingo passado Salvo engano Eu falei No domingo de manhã Uma palavra que estava em Gênesis 12 1 Quando Deus fala para Abraão Para ele sair da sua Terra Da sua parentela E da casa do seu pai E para que ele vá Para um lugar Que Deus iria lhe Mostrar Deus fala Larga tua terra Larga tua parentela Sai da casa do teu pai E vá para um lugar Que eu vou te mostrar Imagina só Meu irmão De repente Deus fala assim para você Olha A tua vida toda Vai mudar A partir de agora A pastora Dani Ela ministrou Sobre mudança Aqui no início Do louvor Ela falou Se você quiser Sua vida pode mudar Ainda hoje Sabe o que acontece Muitas vezes Nós criamos expectativas No calendário greco-romano Que na virada do ano 2021 vai ser diferente Mas por que vai ser diferente Só porque o ano vai virar Só porque eu vou passar De 2020 para 2021 Porque na verdade Meu irmão A mudança Não acontece Porque vai ter Uma virada de calendário Mas a mudança Nas nossas vidas Acontece Quando nós decidimos Mudar em nossas vidas O Senhor Potencializa Através do Espírito Santo E a nossa vida É transformada Amém Então Semana passada Nós falamos Sobre Leclerá Né Quem não estava aqui Ou estava só no culto da noite Pastor O que é Leclerá Né Uma palavra em hebraico Que quer dizer Vá de encontro A ti mesmo Deus disse isso A Abrão Abrão Sai da tua terra Sai da tua parentela Sai da casa do teu pai E vá para a terra Para o lugar Que eu vou te mostrar Mas Deus disse no original Leclerá Vá de encontro A ti mesmo Para viver esse processo Que nós Lemos no capítulo 15 Que Deus lhe prometeu Um filho Ele primeiro Teria que conhecer A ele Existem pessoas Que ainda não chegou No lugar Que o Senhor Tem planejado Que o Senhor Tem estabelecido Tem desenhado Porque a própria pessoa Não se conhece ainda A própria pessoa Não foi tratada Ela dentro dela mesmo Sabe Nós aprendemos juntos Que deserto Não é lugar De conhecer pessoas Mas sim De conhecer a si mesmo Muitas vezes Nós somos levados Conduzidos ao deserto Para nos conhecer Para saber Quem nós somos Como procedemos Diante de algumas situações Porque uma coisa É quando tudo está bem E você vai entender Creio eu Nessa mensagem No decorrer Que eu vou falar um pouquinho Sobre a vida de Abrão Os momentos Que ele passou Na vida dele Até que a promessa Se cumprisse Essa promessa Do capítulo 15 Que eu li com você Só o texto Que Deus fala Para Abrão Sai da tenta Sai para fora Olha para o céu Contra as estrelas Se é que podes Aí que está a questão Se você pode Deus tem já liberado Tantas promessas Desse altar Deus tem liberado Promessas para você Que está em casa Nos assistindo Deus tem liberado Promessas através De louvores Através de pastor Que você assistiu Seja como for Até através De alguma mula Por aí Deus tem liberado Promessas Mas Deus fala Se você pode enxergar Então enxergue Porque a promessa Foi liberada Sobre a tua vida Se é que podes Porque se eu não puder Enxergar Meu irmão Não adianta O apóstolo Vim pôr a mão Na minha cabeça Para eu enxergar Porque eu não vou enxergar Nada Se eu não conseguir Enxergar a promessa Muitos querem viver A promessa No tempo imediato Pastor Minha promessa Demorando muito Eu quero viver Já a minha promessa Mas muito De nós Querido Não estamos preparados Para viver a promessa Quando Deus tirou O povo do Egito 430 anos Do Egito Vivendo como escravos Sendo tratado Como escravos Dormindo como escravos Deus falou assim A promessa É a terra prometida Uma terra que mana Leite e mel Se Deus faz Estrala os dedos E conduz o povo Naquele instante Para a terra prometida Eles não saberiam Nem como fazer Nem como cuidar Da terra prometida Por quê? Porque a mentalidade Deles era do quê? De quê? Escravos As atitudes Deles Eram de escravos A falo Linguajar Eram de escravos E olha Não vou contar Para ninguém Mas tem crente Que ainda tem Linguajar de escravo Cutuca o teu irmão E fala Segura aí Essa foi de leve Deus falou para você Sai para fora E olha Você enxerga Alguma coisa? Não Tira a mão dos olhos Se pode Se enxerga Se enxerga Começa um processo De mudanças A nossa vida Pastor Está decidido 2021 Vai ser diferente Por que 2021? Você falou isso Em 2019 Você também Falou em 2018 E se eu for Regredindo Você falou Desde quando você nasceu Se bobear Então na verdade As pessoas querem viver O já Após Abrão Ouvir E obedecer A voz do Senhor No capítulo 13 O que é capítulo 13? É interessante Lá no capítulo 12 No capítulo 12 Deus fala Para Abrão Sair da sua terra Para a entela Casa do seu pai E aí ele sai E ali Leclerá Quer dizer Conheça-te A si mesmo E é um processo Entre ele e Deus Ele estava se conhecendo Ele tinha uma cultura A cultura do seu pai terá Então assim Ele tinha uma cultura Eu não sei do que Ele tinha que ser transformado Mas algo tinha que ser A vida dele Nós temos culturas Nós trazemos culturas Naturais Humanas Do pecado Nós trazemos E Deus fala assim Primeiro você tem que Se despir disso tudo Se esvaziar disso tudo Você tem que entender Que caminhar comigo É diferente Não é natural O meu reino Não é natural Tanto é que a oração É Pai nosso César do céu Seja feita a tua vontade Como? Assim na terra Como é no? Então é diferente Mas pastor Eu tenho que entender Que não adianta Se o senhor falar E está fazendo uma lavagem Celebral Que o espiritual É diferente Meu irmão Se você não crê assim Por isso que a pergunta é Que Deus fez Abrão no capítulo 15 Versículo 5 Se é que podes Se não pode Vai continuar a mesma coisa Se é que pode No capítulo 12 Deus fala para Abrão sair No capítulo 13 A Bíblia diz que Abrão além de sair O seu sobrinho Ló Saiu com ele E eles foram juntos E é interessante Que no capítulo 13 Veio a primeira crise De Abrão Diga comigo Crise Eu acho que nunca Ninguém aqui passou Por nenhuma crise Alguém já passou por crise? Não, né? Nem você que está em casa Nos assistindo Acho que nós nunca Passamos por nenhuma crise Que tipo de crise Pastor Seja qual for Mas a de Abrão Para mim Foi a pior Porque às vezes Nós podemos passar Por uma crise financeira Podemos passar Por uma crise Ministerial Podemos passar Por qualquer crise Mas quando passamos Por uma crise familiar Parece que A raiz abala A bala não abala E foi o que aconteceu Com Abrão A Bíblia diz Que os pastores De Abrão e de Ló Começaram a brigar Entre si E a primeira crise De eles chegaram E eles se separaram O que aconteceu? Se separaram Diga se separaram Então a gente vê A primeira crise O primeiro conflito Até porque Talvez Meu irmão Isso é uma viajada Minha Talvez Abrão Acreditasse Que o cumprimento Da promessa Se daria Pelo seu sobrinho Ló O que obviamente Seria uma lógica Se Abrão Não tinha filho O doutor O doutor Alex Diga uma coisa Eu quero dizer Eu quero dizer uma coisa Para você Meu irmão Você vai ser frustrado Porque quando você Pense que Deus Vai fazer assim Assim E assado Ele começa do assado Para o assim E para o assim Deus é diferente Por quê? Porque o nosso Deus É um Deus Que nos surpreende E a glória Vai ser dada Toda para Ele Sabe É diferente A Bíblia diz Diz que Ele faz As coisas loucas Para quê? Para confundir As sábias Então é diferente Que Deus age Sabe a maneira Que Deus age Talvez você não entenda A maneira Aquilo que você está vivendo Que você está passando Ou que possa vir a viver Mas Deus faz coisas loucas Para confundir as sábias No versículo Aliás No verso 14 Do capítulo 13 A Bíblia diz Disse assim O Senhor Abrão Depois que Ló Se separou dele Olha só Depois que Ló Se separou O seu sobrinho Aquele que estava Mais próximo dele Aquele momento Que talvez O coração de Abrão Tivesse Se entristecido Angustiado Chateado Por que a gente Fica chateado? Será que Quando a gente Lê a Bíblia Os personagens Bíblicos Eles também Não tinham sentimentos? Será que eles Eram diferentes De nós? Mas a Bíblia Diz que depois Obrigado Depois que Ló Se separou dele Deus disse assim Para Abrão Ergue os olhos E olha Meu irmão Vamos ser sinceros Comigo Você que está aqui Você que está Nos assistindo Pela internet Olhar Acreditar Criar uma expectativa Quando tudo Está bem E tudo Ao nosso redor Parece que está Tudo fluindo Conforme a gente Imaginava E de repente Vem um pastor Um profeta Um preletor Seja quem for E fala assim Agora abra Os seus olhos Espirituais E enxergue O que Deus Tem para você Você vai Começar a sonhar Você vai viajar No seu sonho É fácil Verdade ou não é? Agora Imagina comigo Isso não vai acontecer Em nome de Jesus Aquele momento Que o marido Ou a esposa Ou o filho Quebraram o maior pau Em casa Um falou que vai Embora de casa Outro vai sair E de repente Vem alguém para você E fala assim Ergue os seus olhos E sonhe em algo Que Deus tem para você Você consegue fazer isso? Seja sincero Na verdade Vou falar de mim Se a gente passa Por um momento Como esse Como eu já vivi Alguns momentos Não só o que eu Às vezes testemunho Que nem quando Eu perdi minha mãe Assassinada na porta Da igreja Alguém fala para mim Ergue os seus olhos Para o céu E veja o que Deus Tem para você Eu falo O que Deus tem para mim Depois desse? O que Deus tem para mim? Então na verdade O momento Que Abraão Que Abraão vivia ali Esse momento Que ele estava passando Era um momento Muito difícil O seu sobrinho Acabou de se separar dele Acabou de tomar Um outro rumo Uma outra rota E Deus fala para ele Ergue os olhos E olha Desde onde você está E aqui eu falo assim Qual era o lugar Que ele estava? Não geograficamente falando Mas emocionalmente falando Num ambiente de tristeza Num ambiente de luta Num ambiente de conflito Num ambiente de dificuldade Mas Deus fala De onde você está Ergue os seus olhos E olha para o norte Olha para o sul Olha para o oriente E para o ocidente Porque tudo isto Que você vê É Abraão Tudo isso Eu te darei A ti E a tua descendência Para sempre Eu não sei a condição Que você está hoje Mas onde você está agora Olha Para todos os lados E saiba Que o que você enxergar O Senhor Dará nas tuas mãos Por herança Em cumprimento Da promessa Da palavra de Deus Aleluia Pastor Mas não é fácil Ninguém falou Que é fácil Mas foi isso Que Deus falou Para Abraão De onde você está Talvez um dos momentos Mais difíceis Era erguer os olhos Naquele momento E acreditar No meio da crise E no meio da tempestade Eu não sei Se você está No meio da crise No meio da tempestade Mas nessa noite O Senhor fala De onde você está Erguer os olhos E o Salmo 23 Diz Que do alto É que vem O meu socorro Na hora do angústia É onde você está Eu acho que não é 23 É outro Salmo Mas depois Quem lembrar 40 Tá Todo mundo sabe Amém Glória a Deus Importante Se você sabe Então olha Porque é de lá Que vem o nosso socorro Na hora da angústia Aleluia Glória a Deus Vamos lá E no capítulo 15 Diz né O texto Eu estou dando uma lapidada Aqui na minha introdução Já que não colocaram o relógio Graças a Deus Aleluia É no capítulo 15 O texto Se inicia Dizendo assim Que nós lemos o 5 Mas o versículo 1 Diz assim Depois destes acontecimentos Olha só Depois destes acontecimentos Se você lê o 14 Fala também da guerra Dos 5 reis Sabe de batalha De conflitos De crise Mas ali fala Depois dos acontecimentos Deus libera uma palavra Uma promessa A Abrão Que ele teria um filho E seria pai de nação Depois de tudo isso Aí você pode falar assim Mas pastor Tem necessidade disso Precisamos Precisamos passar Por momentos difíceis Precisamos ser Como diz o apóstolo Que esmigaiado Precisamos ser tratado Meu irmão Precisamos Porque se a gente Não for tratado Se a gente não Estiver preparado Para viver O que Deus tem Para nós Quando nós recebemos Aquilo que Deus tem Para nós Nós não daremos valor Então nós precisamos Sim ser tratados E ser tratado Não é É igual É igual a história Da pérola Que ela é tratada Todo o processo Que ela passa O diamante Todo o processo Que ele passa Para ele se tornar Um diamante Eu não preciso Entrar nesse detalhe Mas nós sabemos Que infelizmente Existem situações Que eu preciso passar Agora Por isso o tema O que eu vejo Eu posso olhar Aquilo que A minha vida É uma desgraça Ou eu posso olhar O processo Que eu estou vivendo É Deus está trabalhando Comigo Para que eu possa Viver o melhor Dessa terra É isso Que eu preciso Começar a entender A gente percebe Que diante Desses fatos Que o Senhor Nos ensina Que Ele nos conduz Nos leva A um tempo De preparação Para depois Vivemos as promessas Nós somos Nós somos preparados Primeiro Até com Jesus Não foi diferente Como assim Pastor Você lembra Jesus A história De Jesus Mas quando Ele teve o encontro Com João Batista E ele foi Batizado Ele desceu As águas Quem que desceu Sobre ele Depois que ele foi Batizado O Espírito Santo E para onde O Espírito Santo Conduziu Para onde Me ensina aí Irmão Me ajuda aí Deserto 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 é lugar De que De se Se autoconhecer Olha que interessante Jesus Ele passou Pelo processo As vezes Nós somos Levados Para o deserto Que precisamos Nos conhecer Nós precisamos Saber Quem nós somos Precisamos Saber Quem somos Sabe Até Jesus Passou por isso Jesus Glória a Deus Passou com excelência Pelo processo Por conhecer As escrituras O diabo O afrontava Ali Satanás Ou falava assim Se tu é Jesus Quarenta dias De jejum Fome Sem comer nada Sem beber nada Transforma essa pedra Em pão E come Ele disse Nem só de pão Viverá o homem O diabo Levou ele lá No pináculo alto Falou assim Olha está vendo Tudo isso Pode ser seu Se apenas Se prostrar Diante de mim Jesus disse Para ele Somente ao Senhor Adorarás Somente os meus joelhos Se dobrarás Diante dele E aí Falou também Mas a palavra Também diz O satanás disse Se você se lançar daqui O anjo vai te pegar Te sustentar Mas Jesus respondeu A palavra A palavra também diz Não tentarás O Senhor teu Deus Jesus Jesus passou Pelo processo Jesus passou Pelo o que? Eu e você Passamos pelo processo Todos os dias A questão é Como estamos lidando Com o processo Nessa trajetória Como estamos lidando Com isso? Se você quer ler Depois esse texto Está lá em Mateus 4 Tá? Eu não posso Rapidamente Eu quero pontuar Quatro pontos Fundamentais aqui Para que possamos Tentar Buscar viver O melhor de Deus Nessa terra Primeiro querido Diante disso tudo Crer na promessa Diga assim comigo Crer Na promessa Por que eu estou falando isso? Porque não é 2021 Que vai mudar a sua vida Mas o que vai mudar a sua vida É você crer nessa promessa E você querer viver Essa palavra Na sua essência É isso que vai mudar A minha vida E é isso que vai mudar a sua vida Crer nisso? Sim ou não? Não precisa responder para mim Nessa semana Quantas vezes você abriu esse livro? Responda para você Pastor, não tive tempo Não fala isso Então, quantas vezes você leu? Então tá bom, não li No capítulo 15, versículo 6 Depois que Deus conduziu Abraão para fora E disse, olha para o céu Conta as estrelas Se é que podes E aí ele lhes disse Será assim a tua posteridade? O versículo 6 A Bíblia diz que Abraão creu no Senhor Diz assim Ele creu no Senhor E isso Lhe foi imputado para a justiça Isso lhe foi imputado para a justiça O primeiro ponto Que nós precisamos entender Que a mudança Ela não vem por causa De uma mudança de calendário Que a mudança Ela não vem quando eu mudo de igreja Quando eu vou para a igreja A, B ou C Porque lá eu sinto A presença de Deus Aqui eu não sinto Ah, porque aqui é diferente Porque aqui o teto é preto Aquelas conversas todas Que a gente já sabe Não é isso que muda a minha vida O que muda a minha vida É a palavra de Deus É isso que muda a minha vida É quando De fato Eu procuro Me basear na palavra E viver a palavra Praticar a palavra Então crer na promessa É o primeiro ponto Que eu posso mudar toda a história Eu posso viver o texto Que está em Isaías Capítulo 1 Versículo 19 Onde diz Se quiserdes E me ouvirdes Comereis o melhor dessa terra Se quiserdes E me ouvirdes Comereis o melhor dessa terra O segundo ponto Que eu quero falar É controlar Controlar a ansiedade Diga comigo Ansiedade Meu irmão Ansiedade é o mal do século Essa daí Eu já citei esse livro Eu já li Do Augusto Cury O SPA Síndrome de pensamento acelerado Nós somos Bom Falo por mim Eu sou uma pessoa Que luto contra a ansiedade Luto mesmo Se eu pudesse E aí por causa de tempo De fato Porque a gente está sempre aqui na igreja De trabalho secular Na minha empresa Eu participaria do CR Que é o Celebrando Que está parado Mas vai voltar em Quando Diego? 18 de janeiro 17 de janeiro É meu aniversário Falar nisso Irmãos Não esqueçam não É na ceia 17 de janeiro Então dia 18 de janeiro Vai voltar ao CR Que é um trabalho Tremendo Que trabalha não só Sobre ansiedade Traumas E etc Vários Se quiser conhecer mais Eu acho que deve ter Até no Instagram Já não tem? Alguma coisa falando sobre isso Se não tiver Tem que criar um Instagram Para o CR também Mas voltando Controlar a ansiedade Por quê? Olha só A promessa Na vida de Abraão Foi revelada No capítulo 12 Versículo 4 Lá começou Quando Deus falou Com Abraão No versículo 4 Diz E partiu Abraão Como lhe ordenaram o Senhor E lá foi com ele Tinha Abraão 75 anos Quando ele saiu de Arã Só que no capítulo 15 Foi quando Deus falou para ele E lhe prometeu um filho E é interessante Que no capítulo 16 No versículo 16 A Bíblia diz Que Com 86 anos Agar lhe deu a luz a Ismael Ou seja A ansiedade tomou o coração De Abraão De Sarai Sarai Tomou o coração deles E ela como viu A sua condição Que ela não poderia Dar um filho a Abraão Ela falou Talvez Quem vai resolver o problema É a minha serva Agar E aí Abraão pegou Falou assim Talvez seja Foram E ele se deitou com Agar E Agar deu a luz A Ismael Que é o que nós vemos hoje A guerra Que eles chamam de guerra santa Que hoje acho que não é tão santa Mas é mais política Mas é uma guerra que acontece No Oriente Médio Então assim Precisamos entender Meu irmão Que a ansiedade Tomou o coração deles E assim como muitas vezes Toma o nosso Por quê? Porque a ansiedade É um fator Que nos leva A perder o equilíbrio E quando nós perdemos O equilíbrio Nós Ficamos Embriagados Então a embriaguez Não vem só Do consumo alcoólico Ou do uso De um tóxico A embriaguez Vem quando Nossas emoções Perdem o equilíbrio E tem gente Que tomam atitudes Quando suas emoções Estão abaladas E essa hora Não é hora De tomar decisão Mas Parece que tem Um comichãozinho Que fica na gente É agora Agora é a hora Agora você tem que definir Sua vida E aí você define E quando você vê Se arrebentou Com tudo Com a sua vida E assim foi Com Abraão Precisamos Controlar a ansiedade Quer ver? Abra sua Bíblia Comigo em livro De provérbios Capítulo 12 Por favor Provérbios 12 Eu gosto muito Desse texto De provérbios Provérbios 12 O versículo O versículo 25 Provérbios 12 25 Diz assim A ansiedade No coração Do homem Faz o que? Algumas traduções Está o que? O abate Então a ansiedade Ela gera um abatimento No nosso coração Agora vai lá Para provérbios 4 23 Por favor Provérbios 4 23 Não estava no script Aqui Mas Deus é bom demais Ele vai levando A gente pelo Espírito Eu li com você Em provérbios 12 25 Que a ansiedade Aonde? No coração Diga coração A ansiedade No coração Do homem O abate Mas vamos lá Para provérbios 4 23 A Bíblia diz assim Sobretudo O que se deve guardar Guarde o que? Olha que interessante Olha como o nosso coração Ele é importante Guarde o coração Porque dele se procedem As fontes de vida Quando nós vivemos Uma ansiedade Exagerada E perdemos o equilíbrio Automaticamente Ficamos abatido Nós deixamos de guardar Nosso coração E aqui que é Nossa fonte de vida Ela se perde E aí a gente Entra num processo De desistência De desânimo E etc Estou me fazendo entender Irmãos? Amém? Amém Então vamos lá E nós vemos que Abraão tomou esse passinho Então O segundo ponto É controlar a ansiedade O primeiro é Crer na promessa Amém Crer na promessa Segundo Controlar a ansiedade Terceiro ponto O processo Nos remete A mudanças Diga assim comigo O processo Nos remete Há mudanças No capítulo 17 De Gênesis Que nós estamos Trabalhando Nessa noite Deixa eu voltar aqui Gênesis 17 A Bíblia diz Que Deus mudou O nome de Abraão Deus muda o nome De Abraão Para Abraão Por que isso Irmãos? Nós sabemos Que principalmente No Velho Testamento Você que está estudando Teologia Se você não está Parece que em janeiro Né Wagner Janeiro vai estar Abrindo as inscrições Agora até por EAD Né Nós estamos com uma Plataforma da Vida Nova Vida School Faça a inscrição Participe Para você entender Mais sobre isso Aprender mais sobre isso Vão ter aulas Que além Do Wagner Como professor O apóstolo Vai estar ministrando aula Eu vou estar ministrando aula O pastor Ezequiel Vou estar ministrando aulas Então assim Participe irmãos Porque eu acho que Isso enriquece a nossa vida O conhecimento Então voltando aqui Deus Ele muda o nome de Abraão Para Abraão Agora vamos entender Um pouquinho Abraão Né É um nome composto De duas palavras Ave e rã Domingo passado Eu falei sobre Leclerá E falei mais uma Outra frase em hebraico E eu quis Estudar um pouquinho Sobre Abraão também Aí Esse nome Abraão Que é Abraão Para nós Aqui em português Ele é composto No hebraico De duas palavras Av e rã Que significa O pai louvado Esse era o significado Do nome de Abraão Pai louvado E no Velho Testamento Se fala Os nomes Eles eram sempre muito Todos os nomes dados Todos os nomes dados Eles tinham significados Sabe Não dava nome por dar Ah vou escolher agora Qual 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 João Ei Não Eles tinham nome E tinham significado Sabia o porquê É um nome exaltado Sabe Mas não era um nome Compatível Para um patriarca De um novo povo Não era um nome Compatível Por isso Deus mudou O nome de Abraão Em vez de ser Abrão Ele colocou Abraão Ele mudou ali Abraão No entanto Contém também as palavras Ave e Ramon Que quer dizer Que a referência Para a frase É Lhe transformei Em pai De muitas nações O nome A mudança Do nome De Abraão Para Abraão Tinha um significado E não só De o pai Ser louvado Mas agora Eu transformo O seu nome Para pai De muitas nações Ou seja Houve uma transformação Num processo Numa mudança Na vida De Abraão Para que a promessa Se cumprisse Voltando então Para que a promessa Se cumpra Na minha vida Aquilo que eu tanto oro A salvação Dos meus familiares Sabe Eu ganhar meus amigos Para Jesus Tem que haver mudança Pastor Mas o seu nome Vai mudar de Ronei Para Roneiê Não Não preciso mudar O meu nome O que eu preciso É viver uma mudança Aqui dentro Do meu coração E ter uma transformação De vida Para que as pessoas Vejam a glória E a manifestação Do poder de Deus É isso A mudança aqui De Abraão Para Abraão Sabe Ela é pequena Apenas uma letra Em hebraico Eu até coloquei a letra Aqui Não deu tempo De eu pôr no telão Sabe Ela é pronunciada Como rei Esta letra Ela foi inserida No meio No meio Da palavra Han Essencialmente Transformando Louvado Em multidão Ali mudou Tudo Louvado Em multidão Mas o impacto Meu irmão A letra Era uma só Mas o impacto Foi enorme Sabe A tua decisão Hoje Não tem que ser Dia 31 No culto profético Apesar que vai ser Oculto Eu não perderia Não vou perder Em nome de Jesus Sabe Vai ser oculto Onde os céus Estão abertos E eu sei Que Deus Vai manifestar Através do Espírito Santo Palavra de poder Através do apóstolo Sobre as nossas vidas Você crê? Amém O impacto Foi enorme A ênfase aqui Nessa mudança De nome Não é mais Na superioridade Individual De um líder Mas na grandeza Coletiva De uma multidão Foi isso que Deus Queria mostrar Abrão Você sempre foi Um grande líder Eu era louvado Através de você Mas agora Abrão Eu quero que você Seja pai De multidões A unção Que está sobre Esse lugar Nessa noite É para que haja Uma mudança No nosso coração Para que uma chave Seja virada Na nossa mente E eu pare De pensar Somente em mim Eu pare De pensar Somente Nas minhas bênçãos E eu possa Me enxergar Como parte De um reino Não um reino Individual Mas um reino Coletivo Onde o nome Do Senhor É glorificado Nesse lugar Aleluia Sarai Foi uma mulher Aparentemente Omissa Mulher de Abrão Não possui Ação Era conivente Com os erros Do marido Abrão Como assim Pastor Lembra Quando ele desceu No Egito Ó vou falar Que você é minha prima Se eu falar Que você é minha mulher Eles vão me matar Para te ter Ela era conivente Com os erros Do marido Então irmã Não seja conivente Com os erros Do seu marido Não viu Amém irmã Presta atenção É eu sei Que você não é Pior que eu sei Contudo Ainda assim Foi uma personagem Com uma função Importante Na formação De uma nova Identidade da igreja Depois de transformada Em Sara Onde Sarai Tirou o I Passou a ser Sara Enquanto Sarai Ela trazia sobre ela Amargura Para o marido Trazia amargura Para o povo E para os descendentes Revelava um caráter Conivente com o pecado De Abrão E com a falta De moralização Dentro de casa Ao mesmo tempo Que demonstrava Toda a personalidade Relativa Ao seu nome Que significa Mandatária Abrão querido Recebeu uma promessa Da parte de Deus Assim como eu E você também Recebemos Mas para que ela Se cumprisse Ou para que ela Venha se cumprir Na nossa vida Era necessário Também que Sarai Fizesse a sua parte Você que é casado Você que está Com a sua esposa Ou você que Vive com um irmão Né Enfim Vocês tem que A Bíblia diz Que o que dois Ligar na terra É ligado no céu Tem que haver Concordância Num lar Tem que haver Um ajuste Sabe Como mulher Nômade Sarai era a que Mais trabalhava Sofria E com certeza Era demasiadamente Difícil aceitar A promessa De que ela seria Mãe das nações Era difícil Aceitar essa promessa Não foi fácil Ela receber Essa promessa De que seria Matriarca Das nações Pois ela não Estava preparada Ela não estava o que? Preparada Esposa Se o seu marido Tem um chamado E vice-versa Vocês tem que Caminhar na mesma visão Eu louvo a Deus Pela vida Da minha esposa Não estou falando Isso não Para fazer média Até porque Esse dia Ela não está Fazendo janta Nem almoço Então não é Por causa disso E eu engordei Mas eu louvo a Deus Que desde quando Nós começamos A namorar A Dani Me acompanhava Nas minhas ministrações Quando eu saia Para pregar Era convidado E aí o chamado Dela Ela já tinha O chamado No ministério do louvor E nós estamos Envolvidos No mesmo chamado Eu louvo a Deus Por isso Porque isso Não traz discórdia A gente nunca brigou Para falar assim Ah eu quero ir para a igreja Ou que nem A gente estava na praia Hoje Falar Ah eu não vou hoje Dani Vai você Pega um ônibus E vai Não Glória a Deus Tudo em concordância Então Eu falo isso Para que o nome do Senhor Seja glorificado E você Marido Esposa Precisa também alinhar Ter uma Visão alinhada Sarai também Significa Querido Uma mulher desistida E há muitas pessoas Que parecem Caminhar tão bem E de repente São visitadas Pela desistência É o mesmo espírito Que seguiu Sarai Uma hora Ela estava bem Outra hora Ela estava mal Você conhece Alguém assim? Bem mal Bem mal Tem dia Que Estou aí Faço parte Do voluntariado Vamos lá Pastor Vamos entregar Panfleto no farol Vamos ganhar Vida para Jesus Aleluia Tem dia Cadê? Ah Não estou muito bem A dualidade de comportamento A falta de caráter Firmado Não representa Uma vida Na presença Do Senhor Tanto que Ela era Incrédula Ela não Cria na promessa Porque não Possuía A essência Da fé Eu estou lendo Isso aqui Porque eu escrevi Lá onde eu estava Ontem De manhã Eu acordei Estudando Orando a palavra E eu escrevi Isso aqui Esse texto Ela não Cria na promessa Ela não Possuía Nenhuma intimidade Com Deus No literal Sarai Significa Manipuladora E mandatária Eu repreendo Todo o espírito De Sarai Na vida Na vida De qualquer Mulher Em nome De Jesus Vocês São bênção Na vida Dos seus maridos Vocês são bênção Na vida Dos seus esposos Ou vocês Que são solteiras Serão bênção Na vida Dos seus esposos Em nome De Jesus A identidade De Sarai Em nós Precisa ser Renunciada Porque não Combina Com a identidade De quem Nasceu de novo A personalidade De Sarai Representa Uma pessoa Enferma Triste Desistida Incrédula Manipuladora E oprimida Nós precisamos Rejeitar Esses sentimentos E essas atitudes E precisamos Viver a vida Que Deus Tem para nós Hoje Eu posso mudar Tudo isso Não permita Que no seu arraial Que na sua família Que na sua casa Haja sintomas De Sarai Creia Que uma nova Identidade Será gerada Em você Hoje Creia nisso Creia nisso Através do conhecimento Da palavra E para encerrar No capítulo Perdão O ponto 4 É o cumprimento Da promessa No capítulo 21 De Gênesis A Bíblia diz No versículo 1 Visitou o Senhor A Sara O nome dela Já tinha sido mudado Já também Como lhe dissera E o Senhor Cumpriu O que lhe havia Prometido Diga assim Comigo O meu Deus Não é homem Para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Número 23 19 Esse é o endereço Da palavra O nosso Deus Não é homem Para mentir Querido Ele prometeu Abrão Há muitos anos Atrás Mas por que A demora Pastor É o processo Do tratamento Alguns Pode ser Minutos Horas Semanas Meses Anos Eu não Eu não sei Mas o que Eu sei E eu estou Entendendo É que para mim Chegar em algum lugar Eu tenho que estar preparado Para assumir aquele lugar Eu não vou chegar De qualquer jeito Eu não vou chegar De qualquer forma Outro dia Eu conversava Com meu filho E eu falava Para ele Eu estava mexendo Numa conta bancária Lá que eu faço Uma reserva Para ele Para o futuro Tal dele E eu falei Vem ver Quando você tem aqui Guardado Ele olhou Ele falou Pai Eu não sei nem o que fazer Quando eu pegar isso aí Não é nem um valor expressivo Aí naquela hora O Espírito Santo Falou comigo Se a gente Não está preparado Para viver O melhor de Deus Primeiro Ele vai nos preparar Não é de qualquer jeito Eu preciso entender Que minha vida Precisa de mudanças Amém? Amém ou não amém? E a Bíblia diz Que depois do versículo Primeiro No capítulo 21 Nós lemos Que Deus cumpriu A promessa Na vida de Abraão E de Sara Deus transformou Todo o período De angústia De frustração De desânimo De Sara Quando a promessa Se cumpriu Pois lá No mesmo capítulo 21 Versículo 6 Diz assim Que Sara Sara declarou E disse Sara Deus me deu Motivo de riso E todo aquele Que ouvir isso Vai rir-se Juntamente Comigo O que eu quero Liberar sobre a tua vida Nessa noite Meu irmão Eu não sei o processo Que você está vivendo Mas quando você Estiver preparado E houver essa mudança De nome No reino espiritual Nossa vida ser transformada A toda angústia A toda tristeza A toda desistência Será transformada Em alegria Em ânimo Em força Porque o Senhor Te dá Motivo de riso De alegria De celebração Porque a promessa Que Ele liberou Sobre a minha vida Sobre a sua vida Ela será cumprida Porque Ele é Deus Sobre todas as coisas Aleluia Aleluia Se coloca de pé No seu lugar Por favor Ministério de louvor Pode subir Por gentileza Diga assim comigo Deus Me deu Motivo De riso Sabe Eu vou mudar A minha fisionomia Eu vou parar De andar Cabisbaixo Eu vou parar De andar Com a testa Enrugada Pastor Eu estou tanto tempo Já angustiado Que parece que grudou Desgruda então Meu irmão Comece a fazer Uma massagem Na testa Faz qualquer coisa Mas vamos mudar Essa história Em nome de Jesus Vamos mudar Isso tudo Se antes você acordava E você é daqueles Que alguém te dá Bom dia Você fala Bom dia Por quê? Você vai acordar De feliz E falar Bom dia Porque eu acordei Respirando E o meu Deus Reina sobre a minha vida Se você não tinha motivo Para sorrir Se a sua promessa Não se cumpriu ainda Meu irmão Eu quero te dar um motivo Ele já morreu na cruz No meu lugar E no seu lugar E onde havia morte Hoje a vida Onde abundou o pecado Superabundou a graça Dele sobre você Aleluia Aleluia